Não faz! Se que, se que! Se porque esse que tem pra mim Te ensinei que eu quero poder e me escrepi Chamou o bolso e a sua forbid Olhe o que quer Olhe o que quer Se que, se que... Não faz! Se que, se que! Olhe oある e me escrepi Seörung tocou o que quer Olhe o que quer Chamou o bolso e a sua forbid Olhe o que quer Não faz! Se que, se que! Não vai, não vai, não vai, não vai Não vai, não vai, não vai Não vai, não vai, não vai, não vai Não vai, não vai, não vai, não vai, não vai Não vai, não vai, não vai, não vai, não vai Não vai, não vai, não vai, não vai, não vai Tchau, tchau, tchau!